Não mudará o nosso Deus Não falhará o seu poder Cumprir-se-ão os planos seus Em Deus a luz e saber O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus Também fiel se mostrará Triunfarão os filhos seus Deus Pai jamais falhará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Em breve irão passar os céus Também a terra passará Mas é eterno nosso Deus E vida eterna nos dá O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Pois há em Deus perfeição Firmes permanecerão Firmes permanecerão Que obra pode se igualar Aquela sobre a cruz Que morte pode resgatar Se não há em Deus perfeição Se não há em Deus perfeição Teu amor, teu amor Oh Cordeiro Divinal Só agora é que posso entender Tu pagastes a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz O meu viver Por toda a minha transgressão Morreu Jesus, o Rei A sua imensa compaixão Com paixão Jamais esquecerei Meu amor, teu amor Oh Cordeiro Divinal Só agora é que posso entender Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz E fizeste feliz O meu viver Oh meu Jesus Deus que te darei Que te darei Por todo esse amor Meu ser a ti Entregarei Entregarei E fizeste feliz E fizeste feliz O meu viver Tu pagaste a Deus Meu pecado, meu mal E fizeste feliz O meu viver Fui Senhor Fui Senhor Teu amor Neste mundo a ti Todo este Todo este fraco ser Seja eu fortificado Santificado Com o teu poder Com o teu poder Senhor Para ser santificado Pelo Espírito de amor Sou teu servo Sou teu servo Muito amado O herdeiro Teu Senhor E no reino Desejamos Eu verei O Criador O Criador O Criador O Criador Jesus Cristo Jesus Cristo No céu Preparou Um lugar De repouso E esplendor Breve-nos Para entrar Onde Ele já entrou Nas moradas Do eterno Criador Por fiemos Por fiemos Irmãos Por entrar Lá nos céus Se vencermos O mal Viveremos Junto ao grande Deus Nesta terra Nesta terra Tesouros Não há Que nos possam Aqui Segurar Desejamos Ir ao céu Onde Cristo Nos dará Um tesouro Que nunca Vai findar Por fiemos Por fiemos Irmãos Por entrar Lá nos céus Se vencermos O mal Viveremos Junto ao grande Deus Deus Brevemente Iremos Entrar E reinar Como santos No céu Novo Novo hino De louvor Juntos Vamos Entoar A Jesus Que a Salvação Nos dê Por fiemos Irmãos Por entrar Por entrar Lá nos céus Se vencermos O mal Viveremos Um Tão grande Deus Se vencermos O mal Viveremos Viveremos Juntos Tão grande Deus Eis que vem por sul e as nuvens Cristo nosso rei potente Todo olho há de vê-lo Em seu grande esplendor Pois será como um relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o seu fulgor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o seu rosto Seu vestido é resplendente Planejantes como fogo São seus olhos dignas Com a voz de muitas águas É a sua voz potente São mais altos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Quem se encontra já bem perto Quem de pé perante Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão O juiz e conselheiro O juiz e conselheiro Longe do mal E perto de ti Eu já estou Ó meu Jesus Paz deste mundo Nunca senti Não tinha tua luz Já livres toda a condenação Já livres toda a ira de Deus Tu me livraste da perdição Para levar-me aos céus Longe do mal Longe do mal Ó meu guardião Vivo feliz Em teu amor Sinto alegria Em meu coração Ó justo Salvador Com toda a alma Eu cantarei E nos dê glória Em teu louvor Por toda a vida Até vendirei E te amarei Senhor Longe do mal Longe do mal Contigo andarei Não temerei Não temerei O tentador Sobre a terra Te honrarei Santo e fiel Senhor Vem dilatar O meu coração Vem estreitar Me em ti Ó Jesus Quero amar-te Com devoção És minha vida E luz Reunidos Nós estamos Reunidos Aos teus pés Ó Criador Ansiosos Esperamos Tuas bênçãos Teu favor Glorificado Seja sempre Teu santo nome Ó Senhor E Teu medo Anunciado Para todo pecador Ó Senhor Só Tu conheces Nossa mente É coração Ele Elevamos Nossas preces Com sincera Devoção Nós Invocamos O Teu nome E desejamos Te honrar Dá-nos força Pai Eterno Para Te glorificar Para Te glorificar Consideremos que presente estás, ó Deus, para que nos alegremos dos fiéis conselhos teus. Tua palavra de virtude nós esperamos, ó Senhor, nela está a plenitude. O teu santo imenso amor, nela está a plenitude. O teu santo imenso amor. Senhor, a tua presença em paz vamos nos prostar. E pelo Espírito Santo, teu nome celeste invocar. Senhor, és tu que conheces, ó quem sente o coração. Humildes te suplicamos, atende a nossa oração. Senhor, com fé nós rogamos. Concede-nos mais temor, a fim de permanecermos em tua justiça e amor. Do trono da tua graça envia a consolação. As bênçãos nós esperamos, respondem a nossa oração. Amém. 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 Minha ação real, certeza, de que no céu com Cristo habitarei, pois minha sorte, eternal riqueza, está no céu onde a desfrutarei. Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar Teu esplendor. Sei que me darás na eterna oceão, grande a volta do caladão. Um testemunho levarei comigo, se neste mundo eu manifestar. Que Jesus Cristo é um verdadeiro amigo, porque a paz eu pude encontrar. Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar Teu esplendor. Sei que me darás na eterna oceão, grande a volta do caladão. Vendo sempre em doce esperança, em Cristo sinto divinal prazer. Receberei no céu a minha herança, que Deus irá na glória conceder. Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar Teu esplendor. Sei que me darás na eterna oceão, sei que me darás na eterna oceão, grande a volta do caladão. Quero, ó Senhor, quero, ó Senhor, quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar Teu esplendor. Sei que me darás na eterna oceão, grande a volta do caladão. Você vai estar na eterna oceão, grande a volta do caladão. Atribulado te encontras, irmão Quero desânimo te dominar Abre a Cristo teu coração Tudo Ele entende, te pode ajudar Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Não desanimes, pois ó Redentor É a talaia de todos os seus Ele do céu ouvirá teu clamor Tudo entende o Filho de Deus Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Obra perfeita procura fazer Tem paciência na luta e na dor Cristo é contigo Cristo é contigo e dele é o poder Ele conhece o teu coração Ele conhece o teu coração Nossa esperança Nossa esperança É Jesus o Salvador Nossa bem-aventurança Nossa amada e reivindor Nossa ansiosa Nossa esperança Nossa esperança essa esperança Nossa esperança Nossa confiança poderosa é Manoel. Nossa vida e riqueza, nosso apoio é o Senhor. É o pão de vida eterna que sustenta e dá vigor. Glória, glória nas alturas. Glória, glória ao Redentor que nos dá paz sempre eterna e o seu sublime amor. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É a nossa confiança poderoso Emmanuel. É Jesus o verdadeiro, invencível, grande Rei. O meu coração entrego, só a Ele servei. Certo estou e que a vitória almejada alcançarei. E na glória junto a Ele para sempre reinarei. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. És a nossa confiança poderoso Emmanuel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. É Jesus a esperança, é o justo e fiel. E quando angústia me oprime, é bálsamo consolador Oh, que voz tão preciosa, é tua voz, ó Criador Meira, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor Senhor, a tua voz potente, que faz cessar a tempestade E que apaga o fogo ardente, me guiará até o céu Oh, que voz tão preciosa, é tua voz, ó Criador Meira, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor Meira, santa e poderosa, que me alegra, ó Senhor Ao fim dar a jornada repousarei No reino da eterna luz Ao fim dar a jornada Eu entrarei No céu com o meu Jesus Lá no reino dos céus Resumilarei Resumilarei Ao sentir o excelso amor Pra no reino dos céus Contemplarei A paz do meu Senhor Vem igual a alma de ser minha emoção Ao ver meu Senhor voltar E no lar da justiça E no lar da justiça Contemplarei Contemplarei O prêmio do meu amor O prêmio do meu amor A coroa de glória Das mãos do meu Senhor O santo e poderosa O santo e fiel A paz do meu Senhor 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 Obrigado.